O que diz a rua? Análise da notícia. O que diz a rua, meu caro ouvinte? Guardadora Fátima Bezerra ainda não analisou o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa com grande descrição que garante direitos e férias, terço constitucional e décimo terceiro aos deputados estaduais. A perspectiva de dinheiro extra aos parlamentares está sendo tratada com grande descrição. Segundo a assessoria do governo, Fátima Bezerra só deve decidir sobre a sanção ou veto no dia vinte de março e eu não acredito que ela vete o gasto extra no parlamento estadual. Apesar das chuvas que caem desde o ano passado, com a expectativa de regularidade, o governo do estado vai prorrogar o decreto da seca. Fará isso pela décima terceira vez consecutiva e deve alcançar cento e quarenta e oito dos cento e sessenta e sete municípios do estado. A maior justificativa para a reedição do decreto é o abastecimento de água humano, ainda bastante instável em vários lugares, algumas cidades em situação de pré-colapso no abastecimento de água. O que diz a rua também? Tribunal Regional Eleitoral começa a julgar esta semana a troca de partidos após as eleições de outubro. O primeiro caso é o da deputada Cristiane Dantas, que troca o PPL, Partido da Pátria Livre, pelo Solidariedade. Na verdade, a parlamentar pediu a desfiliação do PPL, alegrando que a legenda não alcançou a chamada cláusula de desempenho ou de barreira. A regra é a seguinte, na eleição para a Câmara dos Deputados, cada partido deve ter no mínimo três por cento dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação ou dois por cento dos votos válidos em cada uma delas ou eleger quinze deputados federais em pelo menos nove estados do país. Então essa é a regra da cláusula do desempenho. O PPL não atingiu e a deputada está justificando sua desfiliação para, na sequência, se filiar o Solidariedade nessa questão da cláusula de desempenho não atingida pelo PPL. Por último, a rua comenta que a ajuda do governo federal aos estados vai depender do tamanho do ajuste fiscal em cada unidade federativa. É uma das maiores exigências, e uma das maiores exigências é a redução do gasto com o pessoal. Isso foi dito pelo ministro Paulo Guedes recentemente em entrevista ao Estado de São Paulo. E esse plano, que leva o nome do Mansueto, Mansueto é um secretário, um secretário do Paulo Guedes na área econômica, Mansueto Almeida, e ele é que está elaborando essa ajuda do governo federal aos estados. E um dos pontos mais importantes é a redução do gasto com o pessoal. E nesse ponto, nesse ponto, a governadora Fátima Bezerra vai ter que tomar decisões difíceis. E há quem diga que ela vai travar.